Olá, eu sou de Valdir, na Santa Maria do Noite, celebrando a parte do ano, dedicada a nosso caminho, nós estamos em comunhão com todos os dias de Natal. Nós somos comunitários, em si, em tratados, vários dias de oração, de medicação sobre a importância, o valor da família. Essa é a instituição que há de Deus, na unidade do Filho, de homem e de mulher, estabelecido pelo amor, e a identificar, só que há a palavra de Deus. Saber entre os famílios, só de pai, no si, se tem os famílios, tem as mães, no si, todas as famílias. Todas as famílias são famílias ao redor da palavra de Deus. E quando nós vamos com a nossa defesa, nós estamos aqui ao redor da palavra de Deus, nós estamos usando o silêncio e o trabalho do nosso é a gente, com a gente. Um monte de paz, não é o trabalho. Quando nós resolvemos bater no corpo, está batendo o seu jeito, está a dizer, aí a gente vai fazer uma coisa, 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 que o Senhor está aqui. Não vai dar para a gente fazer uma noticidade. Mas o povo deve ter, já que auhanha falou aqui, não é? Tantos estudos использовать não. Mas vamos lá de tudo. Louvou a beleza da Deus e a família e a sua residência. Todos que precisam aqui para que não se perseguiam da palavra, para que não se perseguem a palavra. Famílias que se espera, é dinheiro de desafio. porque a família é a proporção da pessoa que ficou um foco de Jesus Cristo e aí vai fazer as pessoas preparadas. Mesmo atendendo na intimidade, mesmo como a pessoa se cuidar, vai fazer isso. Às vezes quando o Pai está ali, quando o Pai está ali, quando o Pai está ali uma noite, e aí a gente está todo mundo olhando, quando tem o Pai na fé, quando é a família de Jesus Cristo, doar, as vezes que o Há é o Pai, a gente vai ter medo do pé, a gente vai ter medo da luz, a gente vai estar tão preocupado, é pobre, é orçado, a gente vai a vida na sua vida, aí tem o Espírito que o Senhor se conhece. Caraca de Deus. E aí, quando você tem Deus, você vai em uma igreja de espírito da vida. E onde você vai ter que inspirar na igreja de espírito da vida? Na palavra de Deus. O Evangelho que nos respondemos hoje é tirado no capítulo 17 de Mateus, que vem acompanhado dos que disseram sobre Deus. E a gente toma lá o livro do capítulo 17, que comenta assim, não juntei e não terei que se abra. Porque do mesmo modo de chegarem, serei que se abençoe. E a gente não ouviu vários discursos, vários discursos que Jesus vai dando para os espíritos, para que os filhos pudessem ter homens e servidores da fé. Os discípulos de Jesus, a Constituição que já vem, eram uma transgustidão. Tinha um Géber, tinha um filho, tinha um cristão, tinha os seus apóstolos. Todos estavam com um vídeo pra mim, pra alimentar e conhecer a fé em Jesus. Jesus, em tanta forma que os conceitos de conter, os discursos, determinantes anos, se não sejais com Deus, os discípulos, os pais de Deus, quem era ele? Era uma pessoa que sabia o ponto que estava escrito na lei. Era ele que copiava a sua palavra. Era ele que ensinava a sua palavra. O que os discursos? A igreja e os discursos são difícil a palavra. O que é que é isso que diz? Olha. Viver a palavra implica que esse brilho é muito grande. Viver a palavra é por aquela pessoa que, como um risco diferente, construiu a sua casa sobre a rocha. Ótimo, aí tem que ver isso, que é uma eternidade, arte de gente, tudo que vai subir na casa, mas ela não saiu. O quê? Porque ela tinha achado, sabe, sabe, se acessar. E a gente se fala do outro lado, infeliz, se sente feliz, é que o homem tem que construir a sua casa e deslocar a gente. E aí o que ele pensa que Deus está na casa, a sua origem foi? Jesus, o nome dele diz, nos seus filhos, nos seus filhos, nos seus filhos, que faz para que te abri, para que te dite, e se perde todas as necessidades, e que se falecer para a sua palavra, que o seu Filho. Não adianta que não, se a gente lê a palavra para o fim e decorar a palavra e até achar os livros da nossa carreira, da nossa casa, do óculos carinhentos, que a gente não consegue fazer uma taxa de música, de prática, de nada é uma coisa. Se viver acordado, se descanso de nós, nos abandonar, desapegar e vai precisar de a vida de ser pessoas simples. Jesus foi do que diz o que ele fez quando foi fundinado, não os amados, fez a liberdade para fazer a liberdade, tudo o que faz. Por isso o que ele fez ficou até hoje, difícil, permanente. Por isso que ele diz que ele é inamado com isso, retar para aqueles que você percebe, e se colocar dentro do seu caminho. Jesus nunca pede para putear, para prevenciar o mal, para os seus filhos que têm que estar aqui. E a gente também tem que estar em relação a isso. Às vezes ele se levantar para casa, existe uma relação, que é uma pessoa diferente. É uma pessoa que a gente conhece a vida em outro lugar, e a gente tem que estar em outro passo, porque com outras pessoas, e a gente conhece pessoas em que não foram expressuais. em tudo pode pagar. E teve um momento que a gente tem que chegar ou não, porque na escola tinha que ser novo, como muito bem que a gente fez. Aí a pessoa chamada, chamou de minuto cadáver, e dizia para a gente conversar, eu me acompanhei o microfone de uma ideia do cliente, mas eu tenho que estar com um�ado de imagem. Eu sou空ca em casa, as pessoas que tinham Mmm aldeim de uma imagem das pessoas. Olá, senhor, bendem, Well, mas a gente vive maisume, para o outro e ver que a graça de Deus, Deus, Jesus, ensina a vida da história que o Senhor colocou na vida de Deus. Ensina a Jesus, cada dia, eu estava com medo louco nessa terra, na 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 terra. E assim você volta olhando para as pessoas que são nós, de nós, muito pelo amor, pelos seus, é que a gente vai vivendo um campo, identificando as uma experiência. E aí nós estamos esperando o quanto tempo de nós, Deus, obrigado por ter essa pessoa que vive contigo, de que o mundo entre os nossos lados e os nossos filhos. A pessoa chegou, cada dia a gente partiu acalmada, sem superar nada. E aí vai a gente entender o que diz o meu Senhor. E nós precisamos conversar com uma breve gente que fez a vida sobre o povo e fez a vida em nós, a vida em nós. Quando nós vivemos humanos, se tornamos de novo na realidade, na instituição social. Nós falamos de uma espiritualidade chamada Movimentos Populares. Nós falamos de um problema, muito bom com a labels de eu, pois ambiki o sacra de outros restaurantes. C'est расс pollido cómo é, mas é mesmo que a gente se sente conhecido. Sabe a gente ch legitimar uma distância universal, que você vê a moda. Só que o Senhor changes a três anos, que o homem não não é, e o três anos. O Uruguai, nós percebimos que o Senhor é uma das espéciesa, que a mama não ganha todas as duas daее. Que isso várias vezes Mas a pessoa muda, Kenther, a cara da malações. Além de também, a pessoa muda lhe arraye, que é uma das espéciesas. Então, se não for todos os ovos, mas só para o rei de ovos, para a Deus. Tanto que o rei de novo é que a Deus. Tanto que o rei de novo. Tanto que o rei de uma igreja formada de ovos, de um caro novo, de um caro novo, de um caro novo, de um caro novo, de um caro novo. Tanto que o rei de novo, na verdade, é um caro novo, do outro e da mulher. Espírito do outro e da mulher, que está tudo, que Deus é o ar. A Deus mostra a lei de novo. Deus é o ar. O rei de novo, homem é o ar. O rei de novo, o rei de novo, o rei de novo, sem querer falá-lo, mas pra quem está você morando com que o rei de novo. Para quem está só o paguá-lo, é uma igreja em cá de cada dia, para saber a como de coisinhas. Para ter gente pra viver saibas da vontade, uma igreja que está a outra a Rangers depois. Eu sou o sábado pra viver, quem está sob a coisa. Tem o cheiro falando de uma igreja, gefähra o fogo dos isnos, Stuffas do meu que eles podem prender! o 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 A gente tem que lançar, que ele é de verdade, vai caminhando aí com aquela questão que está voltando, não vai lá? Não, não é? Ai, ai, tem que ficar, que é nessa nossa réplica. Você tem que ficar aqui no dia, 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 no dia. Dois, se Synto do sábado. Amém? O que traz nós dos ventos. Qual é que interinativa com Deus? Quem te indique tantoquia conforme a nossa batista sobre o poder, a que aposta? Por isso, Senhor, eu queria que esta vez a igreja participasse do povo, porque eu quero que eu tenha vontade a minha vida, para que eu possa amar as pessoas que eu tenho que ir embora de curar. Eu quero que a gente tenha gostado e eu quero que a gente tenha gostado e eu quero que a gente tenha gostado e eu quero que a gente tenha gostado que a gente tenha gostado e eu quero que a gente tenha gostado e eu quero que a gente tenha gostado de saber que a gente tenha Amém. 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 Amém.